O que é o FGV Social? Dá uma nota para a sua vida daqui a cinco anos, o brasileiro se mostra altamente otimista. De zero a dez, a nota média do brasileiro é 8,7, ou seja, uma nota altíssima, e essa nota é suficiente para colocar o Brasil na liderança do ranking mundial de felicidade futura, não só uma vez, como nas oito vezes que a pesquisa foi a campo. Por outro lado, o que a pesquisa mostra é que quando pede para o brasileiro dar uma nota para o seu país, a nota é bem abaixo, ou seja, é como se todos os brasileiros estivessem acima da média, o que é uma impossibilidade estatística. Então, o que eu acho que essa pesquisa mostra são dois lados. O brasileiro pensa muito para si, é muito otimista em relação ao futuro, e pensa pouco no conjunto da nação. Uma série de problemas existentes no Brasil, que o Brasil se destaca no contexto internacional, como, por exemplo, desigualdade alta, inflação alta, a dificuldade de fazer escolhas coletivas na sua democracia, advém, talvez, dessa dissonância entre uma alta felicidade individual futura e uma baixa expectativa para o país. E a gente acha que isso pode remeter ao problema da Previdência. Quer dizer, cada um, na sua disputa da Previdência, assim como era na época da inflação, assim como é na questão da desigualdade, cada um puxa, vamos dizer, a sardinha para a sua brasa e pensa pouco nas consequências futuras do país, tal como na fábula da cigarra e da formiga. Nós, aqui no Brasil, talvez estaríamos mais para cigarras do que para formigas. Nessa linha de pesquisa, a gente tem uma vasta linha de indicadores, tem, por exemplo, o indicador de desenvolvimento humano percebido, que é feito para 160 países, que procura ver os componentes do IDH, educação, saúde e renda, qual é a percepção do brasileiro, a percepção subjetiva do brasileiro em relação a esses pontos e ver também, analisa também o peso desses diversos indicadores na sua felicidade. Então, esse é um resumo da nossa linha de pesquisa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto